Bom dia, Rio Grande. Oferecimento Sicredi. Na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais. Bom dia. Oi, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 27 de dezembro. Agora falta um minuto para seis horas da manhã. Vamos ver como está começando o dia, essa manhã de terça-feira. Manhã, aliás, bastante abafada. Agora faz 25 graus, o tempo está instável. A temperatura máxima hoje em Porto Alegre deve ser de 32 graus. Vamos aos destaques do Bom Dia desta terça-feira. Seis municípios gaúchos vão ter novas eleições em março do ano que vem. Moradores de Porto Alegre vão ganhar desconto de 15% no pagamento do IPTU a partir de janeiro. Projeções de dentro do governo indicam alternativas para o pagamento do 13º e o salário de dezembro do funcionalismo estadual. No Bom Dia desta terça-feira você vai ver também. Polícia ouve testemunhas de ataque a bancos com reféns em São Cepé. Foram muitos tiros, muitos tiros. Era aquelas rajadas assim, era papapapapapapa, parecia que aquilo não ia terminar. É uma cena de terror assim, é o que tu vê em filme. Governo do Estado pode usar uma lei federal para fechar caixas eletrônicos e postos bancários que não ampliarem medidas de segurança. Policiais militares apreendem um drone que levava seis celulares para dentro do presídio de charqueadas. Funcionários da Santa Casa de Rio Grande completam hoje duas semanas de greve. Eles estão com os salários, décimo terceiro e férias atrasados. Quer começar 2017 com uma boa oportunidade de trabalho? É que nesta época do ano, aqui no Estado, tem muitas vagas de estágio em aberto. E as empresas estão de olho em quem já tem mais experiência. A gente explica como você pode concorrer a uma dessas vagas. Fique com a gente a partir de agora. O Bom Dia Rio Grande está começando. E a gente começa hoje o Bom Dia falando dos assaltos com reféns que aconteceram no fim de semana em duas agências bancárias de São Cepé. Policiais aqui de Porto Alegre estiveram ontem no município do centro do Estado para ouvir os reféns. Todos os integrantes da quadrilha já foram identificados, mas por enquanto nenhum foi preso. E o clima, claro, no pequeno município ainda é de apreensão e de medo. E o clima, claro, no pequeno município do centro do Estado para ouvir os reféns.